Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa, um programa especial. Hoje estamos aqui na Vinícola Tera, estamos aqui recebendo o sommelier da Vinícola, Augustin, que vai falar um pouco sobre a Vinícola, sobre alguns vinhos que eles produzem, esses três são os vinhos que atualmente estão sendo vendidos aí no mercado, e aí vamos ouvir sobre ele, mais sobre essa Vinícola. Um prazer recebê-lo, Augustin. Prazer é o meu, Frederico. Gostaria de saber, falar um pouquinho da história da Vinícola e depois você fala dos vinhos aí. Claro, a Vinícola Tera tem uma história de cinco anos da antiguidade, começamos em 2015, na verdade em 2013 o proprietário criou a fazenda e começou esse projeto, mas na verdade somos uma Vinícola com uma tradição familiar bem marcante dentro do mundo do vinho. O primeiro proprietário aqui da Vinícola, da fazenda Bom Retiro, era o Manor de Loura Freitas, proprietário da Vila Franchione. No ano 1998 ele adquiriu aqui a propriedade, que conta com 880 hectares de extensão, e começou a desenvolver esse projeto. No ano 2000 ele implantou os primeiros vinhedos aqui da propriedade, quase um dos primeiros vinhedos da Serra Catarinense. E ali começou o projeto que depois se transformaria na Vila Franchione. Depois de alguns anos, lamentavelmente ele falece, e o primeiro filho dele, João Paulo Freitas, decide continuar com este projeto da Vila Franchione, mas por questões pessoais, no ano 2008 ele se afasta, mantém alguns anos em stand-by, e no ano 2012 ele volta para a produção do mundo do vinho, ficando como o único proprietário aqui da fazenda Bom Retiro, e começando este projeto de teira. No ano 2013 aqui existiam 23 hectares de vinhedos implantados, mas tinham sido deixados do lado. Então, João Paulo tenta recuperar um pouco desses vinhedos, dos 23 que tinha aqui, ele deu para recuperar 4, né? Então, com poucos anos, a Tera conseguiu se posicionar e se consolidar no mercado nacional com uma vinícola de excelente qualidade, com um bom padrão, vinhos elegantes, com um bom potencial de guarda, né? Certo. Demonstrando um pouco a característica e o potencial que o Terroa Catarinense está demonstrando, né? No ano 2015 a gente consegue lançar nossos primeiros vinhos, Rosse, L'Otium, Sabignon Blanc e L'Otium. Ano 2016 lançamos o nosso Chardonnay L'Otium. Em 2017 o nosso primeiro tinto, Madai L'Otium, que está aqui, né? E enfim, fomos crescendo até o dia de hoje, que temos 7 rotulos no nosso portfólio, e mais alguns 6 vinhos para vir até o ano que vem aproximadamente, né? Maravilha! Fala um pouquinho sobre esses 3 vinhos aí que atualmente estão à venda aí do mercado. Perfeito! A gente tem, na verdade, um portfólio de 7, 8 rotulos de vinho, né? Onde um dos mais conhecidos é o nosso vinho Rosse, enfim. Ele foi escolhido como o melhor Rosse do Brasil, mas por questões da pandemia, da quarentena, a gente teve um incremento no consumo no mundo do vinho, né? A nível nacional. E isso fez com que nossos estoques terminaram acabando agora nessa parte do ano, né? E ficamos só com esses 3 vinhos disponíveis para comercialização. Eles se encontram aqui na nossa loja, também no nosso site, né? vinicolatera.com.br Ali aparece o nosso e-commerce, onde ficam esses 3 vinhos. Primeiro que não é um Chardonnay, um vinho muito interessante, um Chardonnay Safra 2018, no qual 20% dele fica 8 meses em Carvalho francês. 100% dele faz uma fermentação malolática. Fermentação malolática é um tipo de fermentação que tem todos os vinhos tintos, né? E alguns vinhos brancos. E como afeta essa fermentação, ela termina dando um paladar mais cremoso, mais untoso, menos ácido, mais equilibrado, né? Então a gente encontra um Chardonnay estilo Borgonha, não tão amadeirado quanto o Novo Mundo, mais delicado, amanteigado, com uma notinha final de fumada ou até de uma baunilha, né? Um vinho que vale a pena redescobrir, né? Temos também o nosso Malbec, 80% Malbec e 20% Merlot. Um vinho que lançamos este ano de produção restrita de 3 mil garrafas no ano, né? Nesta safra, safra 2018 também. E é um Malbec estilo mais patagônico, eu gosto de falar. Um Malbec com uma fruta um pouco mais presente, uma acidez mais viva, né? Não tá nem encorpado, não tá na baunilhado quanto os Malbecs mendocinos, né? Então pra mim lembra muito um Malbec mais patagônico. Um pouco mais leve, mais fresco, acidez mais viva, mas com os taninos característicos da Malbec, né? Dando um pouco mais de corpo, dando um pouco mais de estrutura. E o terceiro vinho que a gente tem foi o primeiro vinho tinto da casa, né? Que se chama Madai, é uma palavra italiana, que significa como vamos lá em italiano, né? E é um corte mais estilo bordalês, eu falo. 60% Merlot, partes iguais de Cavernet, Franck e Chichai Malbec. Safra 2018, 12 meses de carvalho francês de primeiro uso também, 13% alcoólico. Realmente um vinho bem interessante, equilibrado. Já está bem interessante pra acompanhar, hoje em dia é uma carne um pouco mais gordurosa, mais encorpada, né? Perfeito. Mas vai ganhar muita estrutura nos próximos 6 anos aproximadamente. Pra mim tem um potencial de guarda de uns 8 a 10 anos. Então estamos passando pra 2018, né? Acredito que esteja bom pra beber entre 2025 a 2027 aproximadamente. Mas um vinho que já está muito agradável pra acompanhar um Prime Rib, um Carreio de Cordeiro, carnes já um pouco mais suculentas também, né? Maravilha! Eu agradeço muito você estalecer sobre os vinhos, sobre a vinícola. E já volto fazendo a degustação de um rótulo deles. Muito obrigado e até já! Olá amigos do Degustando Vinhos! Estou aqui pra fazer a degustação do vinho Madai, que é composto de Merlot, Cabernet, Franck, Malbec e Chirra. Ano 2018, 13% de álcool. É um corte meio bordalês. Vou fazer essa degustação aí e vou dar minhas impressões sobre esse vinho. Vamos ver como é que ele se demonstra aí em repouso. Um aroma sério, um aroma interessante. Já vem uma madeira. Vem fruta também. Vem um temperinho no fundo, bem interessante, em repouso. Vamos ver aí. Veio um belo perfume agora. Pouquinho tímido ainda, ele ainda está contido. Está meio novo. Mais um belo perfume. Tem fruta. A madeira continua, vem um temperinho. Parece um pouquinho de tabaco, de charuto. Um pouco de chocolate. Aquela coisa assim, bem interessante mesmo. Bem produzido. Dá pra ver que ele está bem redondo. Vamos colocar na boca, pra ver como é que ele se corta. Na boca, ele tem uma acidez boa, mas um pouquinho alta. Que eu tenho percebido em vários vinhos aqui, eu gosto, pra mim está ótimo. Ele tem uma presença legal na boca, uma presença de média pra alta. E ele tem uma persistência média pra alta. Vou dar mais uma degustada. Um pouquinho de álcool. Um belo perfume. Uma presença média pra alta. Uma persistência interessante. Vinho bem produzido. Vinho redondo. Mas é aquela coisa, ele está um pouco jovem. Uns cinco, seis anos de descanso pra ele aí. Seriam ideais. A minha nota pra esse vinho é nota 91+. Eu creio que daqui a uns Quatro, cinco anos aí Vai atingir seus 92, 93, 94 pontos. É um belo vinho. Um vinho bem produzido. Com características do terroir Da região aqui Da Serra Catarinense. Bem interessante esse terroir. Gostei de praticamente todos os vinhos que eu provei aqui. Eu agradeço Quem acompanhou mais essa degustação, Esse programa especial. Peço que vocês curtam o vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal. E peço que vocês Avisem amigos, familiares e outros Sobre a existência do nosso canal. Um abraço a todos e Cheers! Um abraço a todos e